É gente, hoje a tarde o cantor Marlos Viana deu uma entrevista a FM Super, que fica em Vitória Espírito Santo. Amanhã tem show em Marlos Viana, aí deu entrevista, tirou foto com os fãs, vamos conferir. Bom dia, como eu venho aqui no Espírito Santo, última vez foi com uma calcinha preta. Estou muito feliz de estar aqui de volta em Vitória, sou apaixonado. Onde está você? Que sabe?